A Maria Anisson já perdeu o bebê? A Maria Anisson já perdeu o bebê? Ah! Dei uma tossida na cara da Maria, galera. Eu não consigo dar risada, tá? Meu peito aí, tô doente. Ai, Maria. Calma que antes de começar o vídeo eu vou botar um boneco. Meu cabelo tá lindo, né? Coisa linda. Maria, vamos fazer um corte diferente aqui, eu e você, tá? Eu vou arrumar meu cabelo de uma forma onde eu nunca arrumei e a primeira pergunta a gente vai responder o cabelo assim e eu vou arrumar o seu de uma forma que você nunca arrumou também. Você que arrumou o seu, então eu que arrumei. Mas olha aqui, olha o meu. É o seu, você só vai prender e o meu vou fazer com esse cabelinho feio. Ah, Maria, olha isso aqui, essa divisão. Imagina você tá andando na rua e você me vê assim. Imagina, você tá falando, nossa, é o Joãozinho. Aí eu tô assim, ó. Você é feio. Hey, bro, eu sou o Joãozinho. Eu sou a Maria Anisson. Tá vendo? Marienison. Já pegou o apelido na própria Maria já. Mari-en. É, eu nem sei. É Marienison, eu acho que eu acho que é Marilene, meu. Marilene, gente. Marienne? Não, Marienison. Ô, Marienison. Tá bom. Gente, é o seguinte, já faz um bom tempo que a gente não traz um vídeo de ESC pra vocês onde a gente respondendo perguntas que vocês mandam, onde a gente tem uma interação mais direta com vocês. Já faz tempo, né, Maria? Faz. Eu nem lembro qual foi o título do último ESC, já deve fazer um bom tempo. Nossa, faz muito tempo. Faz muito. Ano passado. Não, ano passado não. Foi, foi ano passado. Gente do céu. Então a gente tá trazendo mais um pra vocês, porque assim, vocês mandam as perguntas pra gente lá no nosso Instagram. O meu arrobo Joãozinho tá aparecendo aqui. O meu arrobo Maria Clarinha. Então segue a gente, a Maria tá chegando em um milhão de seguidores lá no Insta, eu tô chegando em dois milhões, porque lá a gente consegue conversar, tudo numa boa, a gente faz live, ó, tudo na paz. Vocês gostam de K-pop? Gosto. Mas você gosta de quem, assim, de K-pop mais? Vai. Ah, sim, vai. Gosto de todo mundo, acho bem legal. Eu gosto de BTS, que é o único que eu conheço. Não, mentira, eu conheço outras músicas de K-pop, mas eu não sei o nome e também não sei o nome da banda, entendeu? Mas eu sei que eu gosto, que eu escuto e eu fico, tipo... Tem uma que é Fantástico, baby. Eu gosto de Blackpink. Blackpink é do quê? É a banda ou é a música? É, tipo isso. É uma banda? É. De K-pop? Isso. Mano, quer ver? Ó, tem uma música que eu gosto, que é essa aqui. Ai, eu não posso colocar, bro. Porque se eu coloco, eu tome copyright. Eu não posso colocar, mas eu vou mostrar aqui o nome pra vocês. Essa aqui, ó. Vou botar só o... Só um pedacinho, só pra não tomar copyright. Rapidinho, rapidinho. Ai, você vê. Tira, 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 senão tá uma copyright, bro. Então a gente gosta, assim, de K-pop. Só que a Maria acha que gosta mais que eu. Ela consome mais que eu e eu gosto, tipo... Ah, escuta uma vez ali, outra ali no Spotify. Tudo numa boa. Trola a sua mãe. Não pensei em nenhuma trollagem, não, pra gente fazer. Nenhum. Vamos lá, só gritar na orelha dela e jogar água nela. Fazer alguma coisa. Só pra gente dar uma zoadinha com a senhorita Neuzien. Maria, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte. Você faz. Porque se for você gravando, ela já vai saber que isso... Não, já sei. Pensei em alguma coisa mais legal. Mole a boca com essa água aqui. Pega, põe um pouquinho de água na boca. Aí chega perto dela e... Dá só uma cuspida. Deixa eu te falar um negócio. É, eu vou falar, mãe, não, não. Vou falar assim, mãe, vamos fazer uma cena pro vídeo, rapidinho. É pra thumb. Nossa, eu vou falar que eu vou fazer a thumb, tá? Eu vou falar assim, gente, fazer a thumb. Aí você faz assim, ó. Vou falar, é a Maria te dando um beijo. Aí você faz assim, ó. E ela assim, ó. Aí você vai... Tá bom? Devorou. Gente, então basicamente é isso. A gente vai lá agora, fingir que vai fazer uma thumb. Vai água na cara da Neuzinha, bro. Deve uma dia. Mãe, tem que fazer uma thumb com a Maria. Pode ser... Pode ficar aí mesmo, a gente vai tampar a sua cara. Não, é só pra pegar, tipo assim, ele vai cortar o fundo. É só pra aparecer aqui que tem uma pessoa. Não vai aparecer a sua cara. Vai lá. É só, tipo, vira meio que de costa. É só pra... Eu odeio isso. Tá fingindo? A Maria guspiu água na cara da mãe. Vai gravar isso? Vou gravar não, já foi gravado. Não gostei. Meu Deus. Foi bom já tão até, meu irmão. Eu só não adianto comentar. Te amo, mãe. A gente te ama, tá? Beijo. Vambora, maniaxons. Uma semana comendo só doce ou só salgado, bro? Salgado. É óbvio. Mano, juro. Acho que três dias comendo doce, acho que morre. Porque, mano, pensa. Você vai almoçar Nutella. Quando eu e a Maria, a gente faz vídeo, tipo, de 24 horas, onde tem que comer bastante doce. No final do dia, a gente já tá meio, tipo, querendo gorfar. Agora, gente, é sério. Uma semana comendo só doce é impossível, sério. Tipo, você morre. Você morre, só isso. Entalado de doce. Não, mano, de tudo. Glicose. Meu, nossa. Você imagina, uma semana você vai ficar com tanta espinha. Se você come, tipo, uma caixinha de biso ou um Kit Kat, você já enjoou. Imagina uma semana comendo. Não, ou não dá pra, tipo, você pegar e comer um pote de Nutella inteiro, de uma vez, assim. Não sei a Maria, né? Mas, tipo, uma pessoa normal... Enjoei, não como mais. Nutella? Açaí é considerado doce ou salgado? Não, açaí, açaí, açaí em si. Ele não é doce. Você vai falar que açaí é doce? Pra mim, ele é doce. Açaí puro, puro, puro. Você acha ele doce? Ah, eu gosto de açaí puro, puro, puro. Mas não acho ele doce, doce, doce. Não, mas é considerado doce também, né? É, não é. Então é isso, gente. Essa pergunta é meio óbvia aí. Óbvio que salgado, né? Porque se fosse colher doce, a gente ia meio que falecer. E as camisetas Deb for Haters, bro? Logo mais vai liberar as vendas das camisetas Deb for Haters por apenas 50 reais. Eu vou liberar o link pra vocês comprarem logo mais. E outra, gente, é 50 reais a camiseta, mas não se preocupa. Dá pra comprar por cartão. Tá pra parcelar, entendeu? Então se você quiser parcelar a camiseta pra ficar melhor, mais fácil pra você, também dá. Só que é o seguinte, já conversa com a sua mãe, conversa com o seu pai, conversa com o seu tio. Ou com você mesmo, já guarda o dinheiro, tudo certinho. Porque essa daqui é exclusiva e vai ter poucas peças. Poucas, poucas, poucas. E, mano, 50 reais tá barato, uma camisetinha Toshops, bro. E é isso, eu tenho a minha, a Maria tem a dela, agora só falta você ter a sua também, bro. Quando eu liberar pra compra... Qual a altura de vocês? 1,40. 1,40? Sim. É 1,39, sim, mas eu vou dar 1,40. Tá chegando em 1,40 já, já deve ter chego. Eu tenho 1,70. Aqui que você tem 1,70, João Marcos. Óbvio que eu tenho. Não tenho 1,70, não. Você tá doida, Maria? Você não tem 1,70. Você acha que eu tenho o quê? 1,60. Você tá doida, Maria? Minha mãe tem 1,60. Tu é do tamanho dela. Vamos lá se medir agora. Ô, mãe, vem cá. Você tem quanto de altura? 1,85. Não, vai, fala sério. 1,59. 1,60. É. Vem do meu lado. O João Tupão tem 1,70. Maria, ela tem 1,69. 1,60. Olha aqui. Por que ela tá se achando muito baixinha? Não, porque ele é muito baixo. Parece que ele é muito baixinho. Eu sou... O meu pai, ele não é tão mais alto que eu. Vamos lá pra você ver. É porque eu tenho um cara de novinho, e aí eu sou magrinho assim. Sem quem me ver, parece que eu sou menor mesmo. Mas eu sou pequeno, entendeu? 1,70 não é grande. Só que não tanto pequeno. Vem ver. Ô, pai, vem cá. Fica parado. Olha aí, Maria. Tem 1,76. Viu? Ah, mas você não pode contar com ele. O que não pode acontecer com você? Não. O que? Você tá muito alto. Eu tô muito alto? É. A Maria é toda doida achando que eu sou baixa. Você vê, eu sou quase o tamanho do meu pai. É que parece que eu sou menor. Não sei por quê, mas todo mundo fala isso. Que dia é o aniversário da Maria, hein? Nesson, bro? Dia 6 de setembro. Falta 4 dias aqui. Meu Deus, é verdade, Maria. Mano, faltam 4 dias pro aniversário da Maria pra ela fazer 11 anos, bro. Vamos fazer uma festinha com a Maria aqui, ó. Ih, merda. Então é isso. Tinha várias pessoas que comentavam, nossa, a Maria só tem 10 anos pra vida inteira. Não sei o quê. Mas, gente, é porque é assim, né? Você faz aniversário um dia. Aí você tem que esperar um ano pra fazer aniversário de novo. Nem assim bagunçado, entendeu? Aniversário de 3 em 3 meses. Faz um tente e não rir com a Maria, hein? Sobral. Eu ganho. Então, a gente vai jogar água na boca. Eu vou fazer um tente e não rir. Eu ganho. Tá bom? Mas a gente não vai fazer um... Se eu te mostrar, se eu fosse não ser um áudio. Não, calma. Mas é muito engraçado. Eu morri de rir. Não, vamos botar água na boca e a gente vai procurar aqui, entendeu o vídeo. Mais do que o áudio do meu amigo, ninguém me ganha. Então vamos ver. Uh-oh, meu. Uh-oh. 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 Não, não, não. Gente, os vídeos é ruim demais, mano. Não, aquele que você ia ver se ia morrer também. Qual? Do macarrão? É. Como que ele faz? Vamos procurar. Porque, nossa, esses daí que a gente viu era horrível. Ai, eu morri de... O único mais legalzinho era do cara. Mas eu nem achei tão engraçado, só que a Maria tava morrendo. Eu tava dando risada, a Maria dando risada. Tanta risada, cantada. É esse? Vamos pôr o pessoal aqui. Precisa de água, né? Não, vamos sem água isso aqui, só pra gente ver, vai. Ah, eu não sei, mas eu gostei. Minha amiga que mandou pesquisar assim. Esse? Você acha isso engraçado? Maria é o tipo de coisa que você acha engraçado. Meu Deus do céu, ela é doida. Ela é doida, eu juro que ela é doida. A Maria Anisson já perdeu o bebê? Já, mãe. Como? Tá me trolando, tá me trolando, tá me gravando no celular. Tô, mas eu não tô. Tá me gravando no celular? Não tô. De novo, a pergunta eu vou se repetir. A Maria já perdeu o bebê? Já. É mentira, Maria. Eu sim. Você jura? Juro. Por tudo? Por tudo. Jesus. Por quê? Tu perdeu por quantos anos? Eu? É. Com 17. É mentira. Ai, que mentira, João. Eu não sei se eu perdi um tempo com os 8. Eu não tava esperando essa resposta. Fazer ser o quê, né? Você juraça. Juraça. Agora ela vai revelar que tá me trolando? Não é trollagem. Eu não estou suportando mais. Já volto, eu só vou me jogar aqui da janela mesmo. E morreu. E morreu.